Olá, amigos. Domingão, dia 8 de janeiro. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 9 ao dia 13. Eu sou o Douto Veira, analista de investimentos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre diversos ativos. Vou colocar até aqui na tela para que vocês possam ter ciência de quais ativos que nós vamos comentar. Vamos falar de Ibovespa, dólar futuro, DI futuro, S&P, o índice S&P 500, petróleo, depois PTR4, minério, depois Vale 3, falando aqui de 5 índices setoriais, como é que está o panorama desses índices com cada um desses setores, e mais aqui umas 8 ações, ou seja, contabilizando com o PTR4 e Vale 3, no total 10 ações nesse radar da semana. Então, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente no canal, seja na parte de aprendizado, seja na parte de leitura do mercado, a programação que a gente tem de análise aqui dentro do canal, que é um canal que já tem mais de 12 anos de existência, vai para o seu 13º ano de existência. Vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha aqui para o nosso radar da semana. Então, vamos lá. Vamos tirar primeiro aqui a lista da tela. Ibovespa. Começando pelo Ibovespa, a semana terminou com o Ibov apresentando uma queda de 0,7%. A tendência do Ibovespa ainda é de baixa. Essa é a formação. Temos aqui, quando a gente tem uma tendência de baixa, que o retorno do preço fica muito próximo da máxima do topo anterior, é um indício de enfraquecimento dessa tendência. Mas, se olharmos para o gráfico mensal, seguimos dentro do movimento de baixa que está mais fraco devido a, olhando para essas sombras inferiores, olha a diferença para cá. Olha um grande quendo de baixa, que aumenta a probabilidade de continuar a queda após uma correção que aconteceu no mês seguinte. Olha outro grande quendo de baixa. Então, é um movimento mais significativo. Aqui não, aqui você já tem sombras inferiores. Então, por enquanto, o movimento é de baixa. A expectativa é de poder ainda escorregar aqui mais para baixo. Quando falo expectativa, aqui seria o normal, o mais comum acontecer devido ao movimento de baixa. Mas, temos aí um movimento mais fraco, o que eu venho comentando de não ter uma expectativa tão forte para baixo no índice Bovespa. E que se acontecer algum retorno do preço para essa região aqui, dos 98.500 até os 93.500 pontos, que seria uma região interessante de aporte, pensando em um prazo mais longo. O Ibovespa, então, para gerar um cenário geral, o Ibovespa representa a média de comportamento dos principais ativos das ações mais líquidas da nossa bolsa. Então, de maneira geral, a tendência é de baixo. Para o Ibovespa trazer um aspecto mais positivo de ganho de força, principalmente olhando para curto a médio prazo, o Ibovespa deveria voltar, teria que voltar para cima dessa região aqui. Primeiramente, acima de 109, que é um desafio de ficar acima, e as médias que estão aqui, e superar essa máxima aqui. Porque, em termos de volatilidade, isso aqui seria um pivô de alta. Volatilidade é que vai lá em cima, volta aqui embaixo, ou seja, dá para se ver que tem um movimento mais visível pelo gráfico de área. Seria um pivô de alta. E ele torna essa tendência mais relevante se a gente tiver o Ibovespa acima da região dos 112 a 113 mil pontos, que é outro desafio principal para o Ibovespa. Então, por enquanto, não exigir muito para cima dos movimentos. E, em relação a gerar um aspecto de compra de prazo mais curto, de curto prazo, monitorar os ativos, principalmente que vão gerar, depois dessa boa recuperação, vou falar de alguns papéis, vão gerar alguma sinalização de alta, acima de nível de suporte pelo gráfico de área. Olhando aqui para o dólar, tivemos uma semana do dólar que vinha de forma bem positiva e reverteu completamente para baixo, fechou negativo na média móvel 13 períodos. Então, o dólar que vinha com um aspecto mais positivo na questão de daqui para cá, traz o movimento aí longo para baixo, volta aqui para cima de maneira forte, mas para na zona de resistência, dólar totalmente travado nesse momento. Olha o gráfico mensal que nós temos no dólar. Fazia tempo que não tinha um movimento tão lateralizado no dólar, deixando a tendência bem definida. E olhando para o gráfico diário no dólar, olha só o movimento forte, relevante, ele aumenta a chance de realmente ter algo ainda maior para cima se a gente tiver uma recuperação rápida aqui do dólar. Ou seja, algum candle que volte de maneira muito forte para cima da média móvel de 13 períodos, devolvendo boa parte desse candle aqui para trazer uma expectativa mais subida. Ou seja, um retorno do preço principalmente para cima dos R$5,350, que era a região de resistência anterior, que junto com a média deveria no sentido de o nível de preço que a gente avalia a força de comprador e vendedor. Então, para manter uma expectativa mais positiva para o dólar, deveria ter se sustentado nessa região, gerado um sinal de alto no gráfico diário nessa região para aumentar a chance de subida. Então, esse candle é um candle bem representativo, que enquanto não tiver nada diferente do que eu acabei de mencionar, ou seja, um sinal de alto para cima dos R$350, a expectativa é que o dólar volte para baixo aqui, para essa zona de suporte, principalmente dessa região de fundo anterior, aqui na faixa dos R$178 até o patamar dos R$121. Então, esse é o viés que nós temos aí nesse momento para o dólar. Lembrando, a expectativa depois dessa semana de alto, semana de baixo, é o que vem fazendo basicamente aqui, é de ter algum processo de recuperação, ou seja, alguma recuperação aqui nessa próxima semana para o dólar. Então, fica atento aí se vai gerar um fundo no gráfico diário. Nos próximos pregões, sabendo do suporte que eu já citei, o intermediário aqui vai ficar na faixa dos R$5213,5. Seguindo para o DI, nós tivemos uma semana aqui no DI fraca, no sentido de candle, de formação do candle, deixando uma sombra superior muito grande, mas é um sinal de alta retornando para cima da média. E lembrando que está dentro do movimento de alta do gráfico mensal. A expectativa para esse mês, tecnicamente falando, ainda é expectativa mais positiva no sentido de se ter um fechamento positivo. Por enquanto, está 1,22%. A semana começou justamente com essa alta de 1,22%. Começa a anular essa expectativa e aumentar a chance de ter algo para baixo se perder essa mínima desse fundo que foi gerado aqui nessa semana ao retornar para baixo dos R$12,55. Isso aumentaria a chance de a gente ver um retorno do preço para cima de um nível mais relevante aqui, que seria lá por volta dos R$12,13. No gráfico semanal do S&P 500, nós tivemos aqui um fundo ascendente, mas ali é brigando com a média. Logo, a tendência está indefinida no curto a médio prazo para o S&P 500. E olhando para um gráfico mensal do S&P 500, dá para perceber que a última informação que foi gerada em dezembro é de um sinal de baixa em cima da média. Então, o viés continua sendo de baixa, apesar de não ter feito um topo descendente no gráfico mensal. Apenas temos aqui um grande quendo de baixa encobrindo o corpo do quendo anterior que cria uma expectativa maior de perder essa mínima aqui do mês passado. E no gráfico semanal, temos esse sinal de fundo. Então, ou seja, perdeu a mínima do mês passado, pivôzinho de baixa no gráfico semanal, aumenta a probabilidade de vir com o S&P 500 aqui para baixo. No gráfico diário, o que nós temos é um grande quendo de alta, mas depois de uma bagunça. Bagunça é movimento mais lateral. O que vai aumentar a chance de queda é que esse quendo não ganha força, de não ganhar força para cima, ou seja, os próximos pregões mais fracos, ou até mesmo voltando a fechar aqui para baixo da média, com nova mínima na sequência, após o quendo fechar abaixo da média, nove três períodos, aí reforça a chance de queda para o S&P 500. Desafio para o S&P 500 para essa semana, depois desse sinal de alta, de saída da lateralização, na faixa dos 3,932, região aqui, 3,930, região aqui de dois fundos anteriores, esse e esse aqui. Seguindo, então, para falar aqui do... Depois do S&P 500, falar do petróleo, deixa eu colocar aqui esse histórico do petróleo, do barril do petróleo, do Brent, a gente tem aqui no petróleo, no grafo diário, tinha uma tendência de alta, que foi para o brejo quando fez isso aqui. Já não tem mais uma tendência de alta, podendo já confirmar uma tendência de baixa, e olha só o que aconteceu no grafo semanal, a tendência já é de baixa, e ainda gerou um topaço descendente, em cima da média, em cima de fundo anterior. O caminho mais provável é perder essa região e buscar a região de 70 dólares, que até foi comentado por aqui. Os próximos níveis importantes, o que seria mais provável para o dólar, pegando o gráfico mensal, é a busca da região ali dos 70 dólares, podendo se estender até os 65 dólares. Então, nesse momento, um viés mais de baixa para o petróleo. Se eu falei dólar, peço desculpas. Para o petróleo, ou seja, mesmo que venha ter um movimento de subida, a expectativa é de poder ter algo mais para baixo aqui no petróleo. E aí, falando disso, olhando para a PETA 4, o gráfico semanal está travado entre as duas médias. Ou seja, foi lá bater naquela região que eu tinha comentado, que a chance de ficar mais travada entre os 25 e os 22. Bateu nos 25, realmente veio um movimento para baixo. Bateu nos 22, veio um movimento de recuperação para cima. Mas o cenário é de indefinição, de maneira geral. Se eu olhar só os movimentos aqui, a gente tem uma tendência de baixo. Só que vai lá em cima, volta próximo do topo anterior, bate na média, vem para a média, que essa média aqui representa a média móvel do mensal lá. Está em cima de um patamar relevante no mensal, que é a média, de uma tendência de alta de prazo mais longo. Ou seja, no mensal a tendência é de alta, no semanal a tendência é de baixa. Por isso, trazendo uma indefinição no gráfico diário. Que aí a gente tem essa indefinição no sentido de ter fundo ascendente e topos descendentes. Nesse momento, topo descendente e fundo ascendente. Então, nesse momento, não dá para se ter uma expectativa tão forte de alta ainda para a PTR4. Quem está comprado, no decorrer dessa semana, ficaria atento justamente em sinal de topo descendente, ou seja, para baixo dessa região, que aumentará a probabilidade de ter um movimento para baixo no papel, que seria um ponto de possível saída de posição comprada. Ainda o caminho mais provável é de estender um pouco mais esse movimento de subida e ele fica realmente mais interessante para arriscar uma venda dentro dessa congestão se se aproximar mais da zona de resistência. Seja dessa linha de tendência de baixa, seja do gap de baixa, enfim, ter mais quendos aqui, uns 2 a 3 quendos, perdendo, dando algum sinal de perda de força na subida para arriscar uma operação de venda, tentando pegar um movimento para baixo no papel, falando de swing trade. Seguindo aqui para falar do minério, minério, nós tivemos aí no minério uma semana de baixa, na verdade, desculpa, é uma semana de alto, foi uma semana, a primeira semana aqui, foi uma semana de alto de 1,46% e aqui está começando a abrir, já tem cotação aqui, já para essa próxima semana, mais um pouquinho de queda nesse momento. Mas é fato que esse já tem um movimento longo de subida, a gente teve esse movimento aqui de baixo, daqui para cá, foram basicamente umas 13 semanas, daqui para cá, a gente está tendo, está na 11ª semana, então a gente ainda pode ter algo ainda maior para cima, mas como está dentro de uma zona aqui de resistência, de fundo anterior, tem esse topo aqui, ainda podendo estender até um pouquinho mais para cima, mas aumenta a chance de ter alguma correção no gráfico semanal. Então, para compra pelo semanal, se ficar várias semanas posicionado, o risco é maior nesse momento em relação ao risco retorno. Pelo gráfico diário, eu guardaria correções ali que podem trazer oportunidade no nível de suporte, falando dos ativos ligados à minéria, como por exemplo, Vale, falando também de CSNA, eu vou falar desses ativos aqui nessa análise, CSNA 3, o ZIN 5, enfim, eu vou comentar alguns papéis aqui com vocês nesse radar da semana. E falando da Vale 3, nós tivemos aí uma semana boa, alta de 3,9%, e ela que era o caminho mais provável de invadir essa região aqui do gráfico mensal dos R$91,00 a R$94,00 zona de resistência. Pode ir além? Pode. O nível mais alto, máxima histórica do papel, em R$98,11. Então, ela pode chegar aqui e romper, deixa eu só ver se o ajuste está certo aqui, colocar aqui certo, R$98,11, isso mesmo, se ela conseguir romper toda essa região aqui de resistência, ela gera uma nova máxima histórica e continua o seu movimento de subida. Mas, por enquanto, cenário favorável para cima, semanal apontando mais para cima de invadir essa região dos R$94,00 a R$98,00. E aqui, olhando para o gráfico diário, a entrada na ponta compradora aqui que já começa a ficar mais apertada em termos onde posicionar o stop. no decorrer dessa semana, se acontecer algum tipo de recuo, seja no gráfico diário ou até mesmo monitorar um G60, ou seja, uma correção um pouquinho maior, eu vou colocar no gráfico até de 120 minutos, isso aqui, por exemplo, se acontecer isso aqui assim na ação, no decorrer dessa semana no gráfico 120 minutos, fica mais interessante para arriscar uma compra pelo 120, tentando pegar um movimento ainda para dentro desses R$94,00 até um pouco mais acima. E para quem está comprado já no swing trade, vai subindo o stop a partir da segunda-feira, após o pregão de segunda-feira, colocar o stop que seria basicamente a partir da terça-feira, botar o stop abaixo da mínima da segunda-feira em termos de swing trade nesta ação que está em tendência de alta no gráfico diário e no gráfico semanal. Seguindo aqui para falar agora depois de Vale 3, vou falar dos setores da economia, que a gente está falando primeiramente de consumo, vou falar primeiramente do setor aqui de consumo, depois disso vou falar aí do setor, deixa eu até colocar aqui na ordem certa que eu tinha alterado aqui, depois disso eu vou falar do setor elétrico, na sequência eu falo do IFNC, depois disso vou falar do setor de materiais e do setor imobiliário. Então vai ser essa sequência que eu vou comentar aqui com vocês. Começando com o setor de consumo, movimento muito forte para baixo, dá para ver que a tendência pelo gráfico mensal é de baixo. beleza, tendência também de semanal é de baixo. Isso aqui, se a gente visualizar aqui, daqui para cá foram seis quendos, aqui já tem três. Então existe sim a chance da gente ter uma correção um pouquinho mais lateral, mais fraquinha do que foi essa queda, mas mantendo a expectativa de poder ter algo para baixo. Então tomar um pouco de cuidado nas posições mais compradas, no setor de consumo, não exigir tanto para cima, mas por enquanto o gráfico diário ainda fica a expectativa de poder ter algo para cima, por exemplo, da gente ver o gráfico semanal buscando a média móvel exponencial de três períodos. Então favorecendo ainda, pensando no curtíssimo a curto prazo, um pouco mais a operação na ponta compradora. Papéis como, por exemplo, a MER3 gerou um sinal de alta nessa semana, um pivô de alta, enfim, temos alguns papéis que geraram um sinal positivo e de boa recuperação. E o IEX, setor de energia, também está num cenário mais negativo. Olhando, está lá dentro do mensal, dentro do movimento de queda, igual o ICON, está dentro do movimento aqui de queda, tendência de topos e fundos descendentes, respeitando a média. O IEX está voltando agora para baixo da média, voltou no mês passado, fechou abaixo, esse mês aqui já começou de forma negativa, observe, não conseguiu voltar para cima como o Ibovespa, conseguiu então estar mais fraco do que o índice Ibovespa, o setor. seja mais fraco do que a média, então mantém a expectativa para baixo enquanto não voltar aqui para cima dessa máxima, ou seja, igual o Ibovespa, voltar para cima das médias, para a máxima dessa última semana do ano de 2022, ou seja, 79,482. Então o viés um pouquinho mais negativo aqui dentro do setor de energia, desafio ainda um pouco maior. Setor financeiro, igual o Ibovespa, conseguiu ganhar bastante força, ainda fechou em queda de 0,96%. Aqui fica também mais evidente um cenário mais positivo ao romper, ao voltar para cima dessa região, ou seja, ao voltar para cima dos 10.431 pontos. Monitorar alguns papéis que podem já fazer isso aí, ou que já estão fazendo isso aí, para a gente buscar oportunidades mais interessantes dentro do setor financeiro de sinais de alta aqui para cima de níveis de suporte. e olhando para o gráfico mensal está dentro do movimento de baixa, mas não tem uma tendência ainda definida para baixo, ou seja, ela voltou forte para baixo, para baixo da média maior exponencial de 3 períodos, está no cenário mais de indefinição, que é o que a gente tende a ver aqui dentro do gráfico semanal. E indo para o setor de materiais, no setor de materiais, aqui a gente já tem um cenário mais positivo, que é justamente o que eu falei ali do minério, ou seja, também tem aqui no setor de materiais, petróleo, suzano, papel celulose, tem vários ativos dentro desse setor, só que observe, movimento longo de subida, correção basicamente em duas etapas, sinal de alta e expectativa de poder romper aqui para cima, de caminhar para essa região de topo anterior, é o caminho mais provável. Então dentro desse setor, sinalizações de alta de fundo ascendente, ou seja, recuo do preço, fundo ascendente, sinal de alta, fica mais para buscar a operação na ponta compradora, logicamente quando fala setor, vai ter que olhar ativo por ativo dentro desse setor. e lembrando o mensal, quem andou forte voltando para cima da média, quem andou fraco de indefinição, expectativa de poder ganhar mais força aqui para cima, buscando a região na parte do 6, 470. E o setor imobiliário que está mais fraco dentro do que o setor de materiais, observe aqui, foi lá em cima, gerou sinal de mudança de tendência e volta, retoma a tendência de baixa pelo gráfico mensal, está dentro do movimento de baixa, só que aqui no semanal a correção agora, está acontecendo a correção dessa queda, de toda essa queda aqui, vem aqui um processo de correção, conseguiu até superar, fechar em alta e superar a máxima da semana anterior, o que cria a expectativa de testar a média móvel efetivamente, onde passam a resistência por volta dos 690 pontos, retorno para cima desse patamar, sinal de alta no gráfico diário do setor aqui, desse índice acima dos 690, reforça um pouco mais a chance de recuperação, mas ainda embaçado aqui no sentido de ter uma expectativa de que vai voltar forte para cima, seria o caminho mais provável de ter algo para baixo ainda, falando de médio para longo prazo. Seguindo então para falar agora das ações, vamos lá, começando aqui falando de Sambi 11, já dentro do setor financeiro, observe que Sambi 11 já conseguiu voltar para cima ali da média, então algo positivo, se eu pego aqui o IFNC, não conseguiu voltar para cima da média, então dentro do setor, a Sambi 11 vem proporcionando a sinalização mais relevante, ela vem de uma tendência de baixa do mensal, que foi perdendo força aqui, os fundos não conseguiram se afastar muito do fundo anterior, vamos ver se ela consegue agora retomar essa tendência, voltar ali para cima da média, o fato é que olhando para um gráfico diário dela, ela está dentro já de uma tendência de alta do gráfico diário, significa dizer tendência de alta de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo, logo, sinalizações de alta no decorrer dessa semana, através, após alguma correção no gráfico de 60 minutos, ou mesmo no gráfico de 120, ou no gráfico diário, traz oportunidade de se buscar a operação de compra em Sambi 11, dentro desse contexto, e logicamente, sinalizações de alta que sejam para cima aqui dessa região, preferencialmente para cima dos R$28,35. Ficaria mais interessante para a compra na Sambi 11. Quem está comprado, quem comprou rompimento aqui, já tem a oportunidade depois desses três esquemas de alta de deixar o stop abaixo da mínima desse pregão aqui, do último pregão em R$28,45. Em termos de projeção de alta desse pivô que ela gerou, tem como a gente projetar aqui, nem vou estender tanto aqui a objetiva, aqui, primeiro objetivo R$28,27, segundo objetivo R$30,51. Então, essas seriam as principais, não o valor exato, mas é uma região de projeção e olhando para a zona de resistência que esse papel tem, seria essa região aqui assim, desses topos aqui para trás e desses fundos aqui na frente, que gerou um topo inclusive aqui assim. Então, a região de resistência por volta dos R$29,70, depois disso, o número redondo dos R$30, pila, que é justamente onde passa essa região aqui, na faixa dos R$30, então R$29,70 a R$30, zona de resistência e a outra projeção sendo mais otimista na faixa dos R$30,51. Seguindo, então, para falar de CSNA 3, que na semana foi muito bem, olha o tamanho do quendo de alta em 11,82%, a ação conseguiu aqui confirmar a sinalização positiva de tendência de alta pelo gráfico semanal, mensal ainda dentro da tendência de baixa e testando a média móvel exponencial 13 períodos, mas com boa chance de testar um nível de fundo ali anterior, R$16,92 e sendo muito otimista de ter um movimento de subida caminhando por lá para os R$18,70. Mas o fato é, tendência aqui de alta no semanal, diário também dentro da tendência de alta, acontecendo correção no decorrer da semana, nos tempos gráficos que eu já cheguei a comentar, fica mais para se buscar a oportunidade de compra em níveis de suporte, após alguma sinalização de alta em cima de CSNA3. Quem está comprado tem como ir conduzindo essa posição comprada no swing trade através das últimas mínimas ascendentes, da última mínima ascendente do gráfico diário. Semin 3, que também gerou um tendo muito forte para cima no último pregão nessa sexta-feira, gerou um pivô de alta, então é um papel que olhando para um gráfico aqui de 60 minutos, que acontecer algum recuo do preço aqui no decorrer do início dessa semana seria interessante para a compra, tentando pegar o que? A continuidade do movimento de alta do gráfico diário, que pode buscar essa região de dois topos anteriores, localizados ali em torno dos R$4,70 até um patamar máximo aqui de R$4,77. R$4,70, R$4,77, zona de resistência mais relevante pelo gráfico diário desta ação. Quem abriu compra nessa ação já tem a chance de colocar o stop não só abaixo da mínima desse queno anterior, mas também abaixo desse gap de alta que ela abriu aqui, gap em R$4,08, então o stall pode ficar em R$4,07. Dentro também do setor, os em Minas, os em Minas teve uma semana aqui, vou botar o semanal aqui, teve uma semana muito boa com alta de 6%, mas parando na média, as últimas vezes que essa ação testou média no gráfico semanal, perdeu força. só que agora ela vem aqui de um retorno muito relevante para cima de um gap de baixo, fechando acima desse gap de baixo. Então já é algo mais positivo. A forma como ela chegou na média desta vez, aqui tinha sido mais picotada até chegar na média. Aqui também picotada até chegar na média. Aqui não, já foi mais rápido, em duas semanas já chegou a média. Então a expectativa é que essa ação consiga caminhar novamente para cima dessa região aqui. para esse patamar de desafio mais relevante que começa na região dos R$7,85 e se estende para um patamar de R$8,05. Então essa é a zona de resistência principal e a minha expectativa é que essa ação possa vir a buscar essa região aqui de resistência no decorrer dessa próxima semana. Com base nisso, entrar comprando aqui agora o stop fica um pouquinho mais mal posicionado, mas dá para olhar para o dia 60, de tentar pegar aqui se abrir caindo de algum sinal de alta que mesmo que seja um pouquinho mais para baixo, algum sinal de alta nos 60 minutos ou nos 120 minutos, algum sinal de alta nesse papel para tentar pegar um movimento lá para a região dos R$7,85 a R$8,05. Então a expectativa seria essa, olhando para os R$120 ficaria bonito aqui uma compra mais abaixo na Uzi Minas para tentar pegar um movimento de curtíssimo a curto prazo no papel. Depois disso vou falar aqui de Azul 4 que terminou bem a semana com alta de 7,54%, a tendência de prazo mais longo ainda continua sendo de baixo, gráfico semanal, gráfico mensal, mas a do diário já é de alta. Então a expectativa é que ela venha a buscar um nível de resistência. A projeção de alta está aqui justamente na região dos R$12,55, que é uma resistência de um fundo anterior e de uma média de prazo maior que do semanal lá na faixa de 12,54. Então a expectativa é que vá buscar esse patamar. Logo, se ocorrer movimento contrário aqui no diário ou num prazo um pouco menor como 120 ou 60 minutos, sinalizações de alta em cima de nível de suporte pode trazer justamente oportunidade de compra. Se o papel continuar subindo para quem está comprado, avaliar justamente reposicionamento de stop ali mais próximo possível batendo os R$12,55, vai subindo stop ou subindo stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário também é outra alternativa na Azul 4. Eneve 3, forte e alta na semana, alta de 3,77%, forte e alta comparando é isso aqui, é essa recuperação que foi muito forte, revertendo a tendência de baixo, de forma simples seria isso aqui, um W na ação, rompendo ali dois topos basicamente nesse patamar aqui, que é uma região ali na faixa dos 12 pila, que era dois fundos anteriores aqui para trás, enfim, é um quendo muito forte, que retorno do preço para a região dos 12 reais tende a trazer oportunidade de compra após algum gatilho ali no dia 60 de fundo ou no 120 ou no próprio gráfico diário tende a trazer oportunidade de compra no papel. Desafio imediato na média do gráfico semanal em 12,70 que ainda está dentro de uma tendência de baixo no processo de recuo do preço aqui. então mais interessante para a entrada para tentar pegar algo ainda para cima não só dos 12,70 mas principalmente caminhar aqui para esse topo anterior lá para a faixa dos 13 pila quanto mais próximo aqui dessa região de 12 reais 12,70 12 reais mais próximo dos 12 reais melhor para se buscar uma compra nessa ação e quem já está comprado stop abaixo da mínima dos 11,69 em 11,68 V e VT3 fez algo parecido pelo gráfico diário fez algo parecido está vendo aqui dois pontos aqui no mesmo nível e rompeu para cima algo semelhante a um grande W e aí falando de um grande W fazendo a projeção de alta aqui daqui para cá pegando um topo mais baixo 39,53 pegando até lá novamente pegando o gráfico de Enev3 fazendo algo semelhante que seria aqui daqui para esse topo um pouquinho mais baixo a gente tem aqui 13,23 uma projeção de alta desse padrão que ela pode buscar justamente aquilo que eu falei dos 13 pila e aqui os 13,23 e voltando então lá para V e VT3 algo semelhante a que eu comentei em Enev3 retorno do preço aqui em cima desse nível ou sinalizações de alta em cima de nível de suporte e que seja preferencialmente para cima dos 37,50 fica mais para compra em V e VT3 e para quem já está comprado ela está testando ali a média móvel da tendência de baixo do gráfico semanal que ela já testou aqui já se aproximou aqui e caiu já testou aqui e caiu então está de novo num patamar importante ali da média sinalizações de alta após alguma correção num prazo menor fica mais para compra em V e VT3 olharia um pouco mais para compra de curto prazo voltou para baixo 37,50 começa a enfraquecer essa tendência por esse motivo para quem está comprado stop abaixo da mínima de sexta 37,21 ficaria bem posicionado SUS B3 que terminou aí a semana com alta de 3,52% mas o último pregão os últimos pregões da semana perderam um pouquinho de força onde o fato é que gerou um movimento longo de alta correção e gerou um sinal de fundo então a expectativa é que esse movimento possa dar sequência com base nisso no gráfico diário se essa ação proporcionar sinalização de alta aqui mais próximo da média como um fundo assinante fica mais para compra se ficar também aqui de lado romper essa máxima também possibilidade de compra de swing trading SUS B3 no decorrer desta semana tem mais ativos que eu anotei tem ativos para a ponta vendedora mas a gente vai falando aí desse papel seja pelo aplicativo dv invest que você tem aí acesso aqui do meu lado app.dvinvest.com.br se você nunca acessou acessa lá 30 dias de forma gratuita avalia aí todas as carteiras recomendadas todas as recomendações de swing trade que eu já faço isso aqui e agora em conjunto com o time de analista já faço isso aqui desde agosto de 2010 com tudo devidamente registrado acessa lá para que você possa testar então é isso um grande abraço uma excelente semana para você se esse radar da semana foi útil para você em termos de aprendizado em termos de leitura do mercado like, joinha e um grande abraço até mais